Música Programa Acervo Origens, sons que tocam o Brasil Olá, está no ar mais um programa Acervo Origens, que tem a pesquisa, produção e apresentação do violeiro Cacai Nunes. Está no ar aqui na Rádio Nacional desde agosto de 2010 e é também retransmitido nas demais rádios da EBC, na Rede Nacional de Comunicação Pública, na Rádio Parceira Antena 2 em Lisboa, Portugal e também pode ser ouvido lá no nosso site www.acervorigens.com. Lá no nosso site você também pode vasculhar parte de nosso Acervo de Discos, que está disponível para download gratuito na aba LPs. Acompanhe também o Acervo Origens nas redes sociais. Temos uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um canal valiosíssimo no YouTube. Acompanhe também o trabalho do Forró de Vitrola, que é o baile que o Acervo Origens realiza aqui em Brasília, espalhando boa música nordestina com repertório totalmente extraído dos discos que compõem aqui a nossa coleção. E é bom falar nisso porque no próximo dia 19, terça-feira, tem baile do Forró de Vitrola. Então, lá no Instagram, arroba Forró de Vitrola, você tem mais informações. É sempre uma honra, uma alegria e uma enorme satisfação poder ocupar este valiosíssimo horário aqui na Rádio Nacional e, claro, sempre agradecendo imensamente a audiência de todos vocês. Começamos o programa de hoje ouvindo grandes bandolinistas brasileiros. A primeira música do bloco, Sossega Violão, de Luime e Fernando, com Niquinho e seu conjunto. Depois, Cessa Tudo, de Lamartine Babo e Celso Macedo, com Jacó do Bandolim. Para fechar o bloco, Choro da Saudade, de Augustin Barrios, com Del Rian e Quinteto Vila-Lobos. Sejam todos bem-vindos ao programa Acervo Origens. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Acabamos de ouvir E Choro da Saudade de Augustin Barrios com Del Rian e Quinteto Villa-Lobos Antes, Cessa Tudo de Lamartine Babo e Celso Macedo com Jacó do Bandolim E a primeira do bloco foi Sossega Violão de Luíme Fernando com Niquinho Este é o programa Acerro Origens que chega a seu segundo bloco Trazendo a grande cantora, pesquisadora, folclorista Eli Camargo Em cinco músicas que compõem um compacto lançado pela Chantecler A primeira do bloco é O Boi Barroso, música tradicional em arranjo de Paulo Barreiros Depois, caninha verde tradicional recolhida por Normelia Em seguida, Nossa Senhora da Guia de Valdomiro Bariane Hortêncio Fisa a cama na varanda de Ovidio Chaves e de Lumelo E por fim, segure a peneira de Jair Gonçalves Todas elas na linda voz de Eli Camargo Que você só ouve aqui no programa Acerro Origens Eu mandei fazer o laço do couro de um jacaré Pra laçar meu boi barroso no cavalo pangaré Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Eu mandei fazer um laço do couro da jacutinga Pra laçar meu boi barroso lá no passo da restinga Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Ó, meu lindo boi barroso que eu já tinha por perdido Deixando o rastro na areia, foi logo reconhecido Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Meu boi barroso, ai, meu boi pitanga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Meu boi barroso, ai, 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 é lá na canga O teu lugar, ai, 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 é lá na canga Meu boi barroso, ai, 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 é lá na canga Oh, minha caninha verde lá na roda do vapor Ainda está para nascer e há de ser o meu amor Olé, 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 olá Ainda está para nascer e há de ser o meu amor Oh, minha caninha verde lá na chacra do mané Eu pensei que era cana e era folha de café Olé, 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 olá Eu pensei que era cana e era folha de café Olé, 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 olá Eu pensei que era cana e era folha de café Olé, olé, olé Onde casa, nobre gente, na sua porta chegou Onde casa, nobre gente, na sua porta chegou Nossa Senhora da Guia, visitando os moradores Nossa Senhora da Guia, visitando os moradores Quem tem sua esmolada, filho de Nossa Senhora Quem tem sua esmolada, filho de Nossa Senhora Esta Santa Virgem Pura Lhe proteja lá na glória Esta Santa Virgem Pura Lhe proteja lá na glória Esta Santa é vossa guia Nesse mundo sofredor Lhe promete lá no céu O galardão do Senhor Lhe promete lá no céu O galardão do Senhor O galardão do Senhor O galardão do Senhor Fiz a cama na varanda Me esqueci do cobertor Deu um vento na roseira E meus cuidados me cobriu toda de flor Fiz a cama na varanda Me deitei pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Deu um vento na roseira Ai meus cuidados E eu dou sono Me esqueci Menina, minha menina Ai, não faças assim Como eu Que vivo Morda de pena Porque ninguém me escolheu Lá detrás daquele morro Tem um pé de amor perfeito Eu vivo louca Procura em meus cuidados De um pobre amor sem defeito Ai, eu peneiro Que você peneira Portanto, vamos todos peneirar Ai, eu peneiro Que você peneira Pois é do medo que sai o fubá Ai, eu peneiro Que você peneira Portanto, vamos todos peneirar Ai, eu peneiro Que você peneira Pois é do medo que sai o fubá Segure a peneira direito Pro milho não derramar Segure a peneira direito Pro milho não derramar Mas se deixar a peneira cair Xiii Na ianta estragou o meu fubá Ai, eu peneiro Mas se deixar a peneira cair Xiii Na ianta estragou o meu fubá Ai, eu peneiro e você peneira Portanto, vamos todos peneirar Ai, eu peneiro e você peneira Pois é do milho que sai o fubá Segure a peneira direito Pro milho não derramar Pro milho não derramar Segure a peneira direito Pro milho não derramar Mas se deixar a peneira cair Xiii Na ianta estragou o meu fubá Mas se deixar a peneira cair Xiii Na ianta estragou o meu fubá Na ianta estragou o meu fubá Na ianta estragou o meu fubá Acabamos de ouvir Eli Camargo em Segure a peneira de Jair Gonçalves Antes, fiz a cama na varanda de Ovidio Chaves e de Lumelo Nossa Senhora da Guia de Valdomiro, Bariane e Hortêncio Caninha Verde, tradicional, recolhida por Norma Elia E a primeira do bloco foi Boi Barroso, música tradicional em arranjo de Paulo Barreiros Este é o programa Acervo Origens que chega a seu terceiro bloco Ouvindo a orquestra de danças do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro Em faixas do álbum lançado no formato de 10 polegadas pela Sinter em 1957 A primeira do bloco tira minha letra de Valfrido Silva Depois Volta pra mim de Ciro Monteiro e Oswaldo Lira E fechando o bloco discos na vitrine de Lula de França e Nelson Bastos Todas elas com orquestra de danças do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro 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 Música 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 Acabamos de ouvir a orquestra de danças do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro em discos na vitrine de Lula de França e Nelson Bastos Antes, Volta Pra Mim de Ciro Monteiro e Oswaldo Lira e a primeira do bloco foi Tire a Minha Letra de Valfrido Silva Este é o programa Servo Origens que em seu quarto bloco traz o mestre violeiro Fulhão de guia Badia Medeiros, saudoso mestre de muitos violeiros aqui do nosso Brasil Central em faixas de seu álbum chamado Um Mestre do Sertão produzido por outro grande mestre Roberto Correa Este álbum mostra a riqueza da música do entorno do DF e apresenta o mestre Badia Medeiros tocando vários instrumentos violão, viola, sanfona de oito baixos Enfim, uma riqueza incrível A primeira do bloco é de Trás da Serra, de autoria de Badia Medeiros Depois, Arrasta a Pé na Barraca, também do próprio Badia Medeiros Em seguida, três músicas tradicionais em adaptação do próprio Badia Medeiros Toque do Rio Preto, Baca Cara e Pica Pau Com vocês, Badia Medeiros, aqui no programa Servo Origens Com vocês, Badia Medeiros, aqui no programa Servo Origens Com vocês, Badia Medeiros Com vocês, badia Medeiros, aqui no programa donors Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto